Do ponto de vista político-setorial, qual é o principal resultado do Rio Info 2015? Olha, eu acho que a gente poderia elencar vários resultados. O primeiro deles foi que nós tivemos aqui, mais uma vez, uma amostra da unidade do setor representativo da tecnologia de informação. Nós tivemos aqui as principais entidades nacionais, através de seus dirigentes, presentes ao Rio Info. Não apenas na abertura, mas ao longo do evento tivemos diversas participações. Acho que esse foi o primeiro momento importante que a gente teve de unidade. A condição é que houve uma certa unanimidade de todos os representantes do setor, que é um momento de crise e um momento de crise que está afetando muito as empresas de tecnologia de informação, por causa do aumento do imposto na questão previdenciária e da ameaça terrível que vem pela frente, com a unificação do PIS com fins, que possa vir, inclusive, a nos provocar um aumento significativo, quase que da ordem de 6%, e isso desequilibrará muito o setor, porque a grande maioria das empresas, a sua lucratividade não supera essa margem para poder suportar um aumento tributário tão elevado. O Rio Info recebeu várias delegações internacionais, como também recebeu delegações de outros estados do Brasil. Nesse momento de crise, qual foi o grande jogo, o que se procurou nas rodadas de negócios, o que se percebeu desse momento? Bom, Ana, realmente a gente recebeu várias delegações de fora do Brasil e de diversos estados brasileiros. A gente teve uma presença importante aqui da turma da região norte do Brasil. E o que a gente conseguiu filtrar nas rodadas de negócio é que as empresas estão procurando, basicamente, unir competências, se tornar mais competitivas, mais fortes, e utilizar uma malha, aspas no que eu vou dizer, de distribuição das suas soluções, de apoio à distribuição das suas soluções, para se tornarem, aumentarem sua área de atuação, seu mercado, não só no Brasil, como eu falei, mas também de uma forma geral no mundo. O Rio Info se dividiu em intrigas. Entre elas, uma me chamou muita atenção, que foi o profissional do futuro. O que vocês detectaram da presença? A gente se percebeu aqui muita garotada, se discutiu game. Qual é esse profissional do futuro? Como é que vocês entenderam isso? Olha, Ana Paula, realmente, essa foi uma ideia que surgiu que, de alguma maneira, concretiza um processo que nós já vínhamos realizando. Nós começamos com a Copa de Algoritmos, que hoje é um sucesso, enfim, estamos reunindo mais de 50, mobilizando mais de 50 escolas técnicas no país todo, e finalizamos com quatro, quatro escolas de várias partes do país, bem diversificadas. Aliás, a escola ganhadora foi do Rio de Janeiro, o que muito nos agradou, mas foi uma disputa realmente muito acirrada e muito próxima entre as escolas. Esse é o profissional que nós temos que investir. Nós queremos ampliar, nós tivemos, inclusive, diversas delegações de jovens que vieram para cá e que participaram, ouviram, assistiram a temas que, para eles, eram temas que eles não conhecem, como temas ligados à computação em nuvem, a temas ligados à IOT, à internet das coisas, formas de desenvolvimento. Ou seja, eles tiveram contato com uma realidade que, para eles, não conhecem. Isso que nós queremos fazer, nós queremos aumentar. As nossas oficinas foram elas todas cheias, principalmente de jovens, e que vieram aqui ansiosos por conhecer novas tecnologias, novos caminhos. Nós temos que investir nessa juventude, porque esse é o nosso futuro. Fazer software e trabalhar com serviços de TI ainda vale a pena? Vale, vale a pena. A gente tem dois momentos aqui no Rio Info que deixam isso muito claro. Foi esse ano, a rodada de negócios que a gente trouxe aqui para dentro do Café Majestic, e a gente viu o dia da rodada de negócios, realmente, a coisa ali pegando fogo. Muita atividade, muita atividade comercial, muita atividade empresarial, muitos negócios sendo alinhavados. E o retorno que a gente teve dos participantes, dos empresários participantes, foi um retorno muito positivo em relação à realização de negócios, de ter oportunidades, perspectivas de futuro. E eu acho que o mais importante disso foi que, num momento de dificuldade que a gente está vivendo, a turma está encontrando aí caminhos e gerando oportunidades em cima disso. A outra situação é a intensa participação também no Salão da Inovação, da turma mais nova, a turma que está entrando aí, está empreendendo agora, está montando suas empresas, seus projetos. Então, a capilaridade do Salão, espalhada pelo Brasil inteiro, a intensidade da participação e a disputa tão acirrada até o final, mostram realmente que empreender em TI ainda vale muito a pena. Dizem que a TI é o pilar para sair da crise, que a TI pode ser essa ferramenta. Como a gente deve usar a TI para que a gente possa realmente enfrentar esses momentos difíceis? Olha, a TI é um excelente instrumento para racionalização, para aumento da produtividade, para busca, inclusive, de soluções inovadoras. A TI pode ajudar muito todos os setores da empresa. E uma coisa muito importante que nós tivemos no Rio Info desse ano, que foi a trilha da sociedade digital, em que nós tentamos expor, inclusive, realizamos nove eventos vinculados a nove áreas de atividades diferentes, em que nós mostramos, inclusive, que a TI hoje se horizontaliza. E no momento que a TI se horizontaliza, ela se torna uma ferramenta de qualquer atividade que você venha a desenvolver. Isto vai ser extremamente importante. Eu creio que, obviamente, a TI é um fator importante para a superação da crise, mas, obviamente, que não é o único instrumento para isto, porque a TI não é mágica para poder resolver os nossos problemas estruturais tão sérios. Mas ele pode ter um papel muito importante, até na modernização do Estado, nas novas normas e práticas que sejam desenvolvidas pelo poder público, numa melhoria da justiça, enfim, numa melhoria de temas como nós discutimos aqui, comunidades digitais, governo eletrônico, enfim. Eu creio que o que nós vimos aqui no Rio Info deste ano é que, realmente, a TI se consolida como uma grande ferramenta para o desenvolvimento. E a saída da crise será, realmente, um dos grandes desafios que terão que enfrentar. É claro que as próprias empresas terão que ser mais inovadoras, mais criativas, mais empreendedoras, para elas poderem criar novos produtos adaptados a essa nova situação. Ano que vem é um ano de Olimpíadas. E nós teremos a 14ª edição do Rio Info. Quando ela será e qual é a perspectiva que vocês têm? Porque o Rio de Janeiro fecha um ciclo. Nós tivemos o ciclo da Copa do Mundo e o ciclo das Olimpíadas. Como é que você enxerga, como é que vocês estão pensando já a Rio Info 2016? Bom, Ana, ano que vem vai ser um grande desafio. A gente sempre encerra o Rio Info com um ano para frente para planejar o próximo. Agora, a gente tem, basicamente, seis meses para planejar o próximo Rio Info, que aconteceu em junho. E ano de Olimpíada, ano de grande expectativa, ano de grande atenção com as coisas que estão acontecendo no Rio, no Brasil, mas no Rio em especial. E o nosso desafio é esse, é manter o Rio Info, discutir tudo o que aconteceu nesse ciclo de mega eventos, que começou lá atrás com os Jogos Militares, a Jornada da Juventude, a Copa do Mundo, Olimpíada, Paralimpíadas. E a gente precisa ver, falar sobre isso. Como que isso impactou o Brasil, como que isso impactou o Rio, o que que isso gerou para o setor de TI, seja, como o Benito estava falando, horizontalmente ou na TI propriamente dita. E isso tudo vai ser realmente o nosso norte para o Rio Info 2016.